Enquanto eu ia no colégio de bike, eu ficava com meus amigos de relaxar na rua, depois da aula, a minha bike sempre vestia, porque ela era feroz e eu também, eu ganhava de todo mundo, meus amigos comiam, por ela da minha bike, nascemos para correr, eu e a pesquisa nascemos para correr, eu sou rápido, eu e a pesquisa nascemos para correr. Eu sou rápido, eu e a pesquisa nascemos para correr, eu e a pesquisa nascemos para correr. Eu e ela nascemos para correr Nós nascemos para correr Pra todo mundo comer a nossa poeira Eu vou deixar todo mundo pra trás Muito atrás, muito mais, muito menos Capito, sou rápido Sou rápido, rápido Eu gosto, sou rápido Sou rápido, eu gosto de entrar Minhas trans Sou rápido Eu não me obedecer, tá nasce muito para fora Sou rápido Eu não me obedecer, tá nasce muito para fora Não, sou rápido Eu não sei muito para correr Somos rápido Eu não me obedecer, tá nasce muito para fora Somos rápido Eu não me obedecer, tá nasce muito para fora Nasce muito para fora Nasce muito para fora Eu que a minha mão do pai Pressiona a letícia Eu não me obedecer, tá nasce muito para fora Eu gosto muito, tá nasce muito para fora Porque ela é rápida Rápida Muito rápida mesmo Porque a gente sente o vento na casa Sente o vento na casa Sente o vento na casa So rápido So rápido So rápido Tchau 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 Tchau